A Companhia News vai efetuar dois voos a partir da Itália neste mês de agosto e mais dois no mês de setembro. O programa experimental começa esta quarta-feira e trará turistas italianos para as Ilhas do Sal e da Boa Vista. Os voos de agosto serão nos dias 4 e 11 e os de setembro nos dias 2 e 9. Os aviões sairão de Malpensa e deixarão turistas na Boa Vista e na Ilha do Sal. Aporamos que são voos experimentais para que no mês de outubro tenha início uma programação consistente em matéria de ligações. Andrea Benoli, presidente da Associação de Empresários, deixa entender o que são informações importantes e animadoras. Sim, é mais um dato positivo porque é a abertura de mais um país, que é a Itália, que é um país que sempre foi muito fiel à Cabo Verde, digamos assim. Espero que esta rota vai ser confirmada e penso que depende também da taxa de ocupação. Voos que deverão chegar de Malpensa, não é? Malpensa, Boa Vista e Sal, pelo que finalmente vamos ter um avião a chegar também na Ilha de Boa Vista. Esperamos que outras companhias vão seguir esta experiência da Neus. Esperamos que Boa Vista também vai ter mais ligações porque Boa Vista, mais do que Sal, está neste momento em uma situação de extrema crise, de extrema dificuldade. De recordar que os hotéis com o mercado italiano foram os primeiros a fechar quando teve início a pandemia da Covid-19.